RKA4JL – Bem-vindos à nossa aula! Nesta aula, vamos falar sobre a diversidade populacional e resiliência. Vamos imaginar que cada um desses pequenos círculos aqui representa um membro de uma população de insetos. E temos duas populações diferentes de insetos aqui. População 1, no lado esquerdo desta linha laranja, e a população 2, ao lado direito. Vamos pensar nestes insetos como esses traços coloridos, porque é fácil de visualizar, e a cor geralmente os ajuda a se camuflar de predadores. Então, esse tipo de camada branca, preta e verde turva é o ambiente que você provavelmente vai encontrá-los. Talvez esta seja a superfície de uma árvore coberta de musgo ou algo assim. E essas são duas populações separadas. Talvez elas sejam espécies relacionadas de uma mesma espécie, mas são duas populações diferentes que não estão se misturando. A primeira questão aqui é qual dessas populações tem maior diversidade genética. Bem, à esquerda aqui, vemos que são todos da mesma cor. Parece uma cor muito útil, porque parece esconder a maioria deles no ambiente. Os insetos estão muito bem camuflados. À direita, vemos que há mais tipos diferentes de cores. Alguns insetos são aproximadamente da mesma cor que o que vemos no lado esquerdo, mas alguns deles são um pouco mais escuros e alguns deles são um pouco mais claros. A população da direita tem maior diversidade. Podemos argumentar que alguns desses círculos são mais brilhantes, ou alguns desses círculos mais escuros podem ser mais suscetíveis a predadores. E esse realmente pode ser o caso, mas o que vamos pensar nesta videoaula não é quantos membros da população podem ser mais ou menos suscetíveis a predadores. O que vamos pensar é se a diversidade nos ajuda se houver alguma mudança no ambiente, se isso torna a população como um todo mais resiliente. E eu não estou falando de nenhum membro individual da população. Vamos imaginar que haja algum tipo de mudança ambiental. Talvez haja poluição na área que torne as superfícies que esses pequenos insetos têm para viver um pouco mais escuras. Talvez as superfícies se pareçam com esta. Então, agora, o que provavelmente vai acontecer nesta realidade é que todos os insetos do nosso lado esquerdo ficarão mais visíveis para os predadores. E então, podemos imaginar que os predadores serão capazes de capturar muito mais destes insetos, ou, em um caso extremo, talvez capture toda a população. Então, temos que, à direita, alguns dos membros da população ficaram mais fáceis de serem predados, como aquele, e aquele, e aquele, e aquele. E alguns outros membros da população ficaram ainda mais camuflados do que eram antes, como aquele, e aquele, e aquele. Então, devido à diversidade da população, muitos dos insetos podem, sim, morrer. Eles podem ser mortos por predadores. Mas parece que há um certo subconjunto da população que terá mais probabilidade de sobreviver. E, em seguida, eles podem continuar a se reproduzir e, assim, você não terá toda a população morrendo. Podemos, também, imaginar o contrário. Digamos que, em vez do ambiente ficar de alguma forma mais escuro, ele se tornasse de alguma forma mais claro, como algo assim. Aqui você vê um fenômeno semelhante. Todos os insetos da esquerda são, agora, muito semelhantes e visíveis. E, talvez, os predadores possam pegá-los, enquanto, à direita, alguns deles se tornaram muito mais visíveis. Os predadores podem ser capazes de capturar eles e, até mesmo, alguns insetos de cor média. Mas há um bom número deles que, agora, se misturam muito bem ao ambiente. E eu não consigo nem ver porque eles estão se misturando muito bem. E, mais uma vez, devido à maior diversidade da população, alguns membros das populações se tornam menos suscetíveis a algum tipo de perturbação ambiental. E, assim, uma vez que eles têm maior probabilidade de sobreviver, a população inteira tem menor probabilidade de ser extinta. Então, a população como um todo é mais resiliente. Não quer dizer que cada membro da população é mais resiliente, mas a população como um todo. E a conclusão geral aqui é que uma maior diversidade leva a maior resiliência ambiental, ou resiliência a mudanças no meio ambiente. Mais uma vez, não estamos falando sobre cada membro individual da população ser mais resiliente, mas estamos falando sobre a população como um todo poder sobreviver de alguma forma, e depois seguir em frente. E assim terminamos a nossa aula. Até a próxima! Aplausos 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 Obrigado.